Eu sou aquele que você Escravo do seu amor Seu poeta, seu cantor Seu amante, seu amigo Eu sou aquele que ficou no esquecimento Fui seu amor de momento Fui usado por você Mas não faz mal Fui objeto e não ligo Hoje o meu maior castigo É te amar até morrer Eu sou aquele que você Deixou sofrendo De amor quase morrendo Em saudade de você Eu sou aquele Escravo do seu amor Seu poeta, seu cantor Seu amante, seu amigo Eu sou aquele que ficou no esquecimento Fui seu amor de momento Meu maior castigo Meu maior castigo É te amar Eu sou aquele que ficou no esquecimento Fui meu amor de momento